Vira a direção para lá. Para lá e indo para cá. Vão devagar. Um garim para trás. A direção para lá. Xerox é um campo um gajo bem. Tudo para lá, tudo para lá, para lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Vai, vai, vai pra lá. É, a frente, vai para cá, para cá. Vai para frente, vai para cá. Vamos em direção para cá. É, aqui, não, peraí, é isso. Olha aí a espécie do amarelo. Vai, vai, calou. Vai, não passa nada, vai lá. Vai, desde a cidade. Parabéns do que ligam na porta frente. É, está aqui. É, está aqui. A solidariedade dos Land Rovers não tem fim. A solidariedade dos Land Rovers não tem fim.